O Rock in Rio anunciou as primeiras atrações da próxima edição do festival que acontece no ano que vem. Ed Sheeran, Neo e Joss Stone são os primeiros nomes internacionais anunciados pelo evento. Aqui do Brasil, a cantora Ludmila também faz parte do line-up. O Rock in Rio será nos finais de semana de 13 e 19 de setembro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O festival completa 40 anos em 2024 e as vendas vão começar no próximo dia 7. A gente sabe que sempre tem fila mesmo com essas vendas online, então é bom ficar ligado para a abertura dessas vendas.